És o meu alívio, tudo que eu preciso vem aqui comigo pra eu continuar Que me emociona todos os dias pra eu não parar Tu és o motivo, Jesus, que eu tenho pra avançar És o meu alívio, a força e o ânimo que eu necessito pra prosseguir Se eu não desistir, o motivo é porque sempre esteve aqui Nos piores momentos, dizendo que nunca desiste de mim Pra onde eu irei, se o que eu preciso só encontro em ti